Programa Bom Dia Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Apresentação, Adérito Simões. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil, um terreiro localizado na Praia Grande. E não sei porque eu fiquei repetindo isso toda hora, por isso que eu vou pra pergunta 1. Bom dia, Adérito. Bom dia. Posso acender uma vela pra seu Zé Pilintra em casa? Qual lugar certo? Em qualquer lugar que seu coração esteja presente, meu irmão. Desculpa se é muito piegas ou muito clichê. Seu Zé, ele atua tanto na esquerda quanto na direita. Onde ele atua na tua trama? Não sou eu que vou responder, é a tua trama. Pergunta pra ele onde que você tem que colocar melhor na tua casa. Se ele disser no chão, é no chão. Se ele disser em tal lugar, é em tal lugar. Se ele não disser nada, põe no lugar da tua intuição ou não faz nada. Eu colocaria nessa altura. Em uma bancada, prateleira, mesa, sei lá. Um lugar que você tem ali dedicado. Que ninguém vai atrapalhar, encher o saco e blasfemar em cima da tua firmeza. Entende? Outra pergunta que ele fez. Posso fazer uma oferenda pra Ubaloaê? Eu tô coçando aqui. Posso fazer uma oferenda pra Ubaloaê e deixar em uma mata ou somente no cemitério? Seria pipoca e vela lilás. Fico no aguardo, muito obrigado. O senhor é muito transparente. Objetivo nos vídeos, parabéns. Entrega onde sua fé determina, meu irmão. Para de ficar vendo regra. Faz. Quebra a cara. Desquebra. Aprende. Experiencia. Mas respondendo essa pergunta. Sim. Pode. Em todos os lugares nós encontramos pontos de força de todos os orixás. Quer ver? O mar, o leito, o molu. É ali a calunga grande. Tem também em Anjá. Tem Ogum ali na beira. Tem baiano no coqueiro. Tem Oxóssi na mata. Tem uma porrada de orixás. Se tiver uma pedreira do lado, já tem Xangô, Cachoeira, a mesma coisa. Oxumaré, Nanã, Oxum, Yansã, Oxalá, no Mirante, Xangô nas Pedreiras. Ou seja, diversos lugares. Obaloaê pode oferendar nas matas, no cruzeiro ou em qualquer outro lugar do cemitério. A mata também é um ponto de força de Obaloaê. Pergunta 2. No centro em que eu frequento, um trabalho é ecumênico. Por esse motivo, não temos pai de santo ou zelador. E sim, um presidente. No qual não tem responsabilidade ou afazeres de um pai de santo. Então, não existe um doutrinador da minha mediunidade ou dos guias que trabalham comigo. Até quando isso é benéfico e prejudicial? Desde já, obrigado. Aprendo muito com o seu canal. É prejudicial no sentido que você precisa perguntar pra mim pra responder qualquer coisa que você tenha referente à sua mediunidade. E não tem ninguém cuidando de você, entende? É uma presidência do tipo, olha, eu fiz aí, tá tudo certo, bacana, um beijo, um abraço, só perdi mão. Isso é prejudicial, porque você não consegue responder. Precisa falar comigo. Eu não sou seu pai de santo. Mas não quer dizer que eu não vou responder. É benéfico que você tenha liberdade pra fazer o que você quiser. Tudo tem os prós e os contras. Você precisa dosar pra saber o que você precisa. Eu gosto de alguém que me diga, faz isso, faz aquilo, olha, isso tá errado, isso tá certo. Eu gosto de alguém que me guie. Tem gente que não. Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta de hierarquia, como aquele outro irmão falou no outro vídeo. Eu não gosto de hierarquia vertical. Eu só gosto da horizontal. Seria muito bom pra esse irmão que é espírita, pra entrar num bando desse jeito. Pra ter um Lula mediúnico, o presidente do culto ecumênico. Eu vou repetir, é brincadeira. Lula, não me processa. Clique em gostei, compartilha, faça do Bom Dia Umbanda uma rotina diária de ensinamento a todos os umbandistas. Até amanhã. Tchau. Programa Bom Dia Umbanda. Seus minutos diários de conhecimento. Apresentação, Adérito Simões. Bom Dia Umbanda. Seus minutos diários de conhecimento. Pergunta 1. Adérito, eu fico sem saber se ao visitar outros terreiros eu devo entrar dentro do Congá e bater cabeça. Sim, claro que você tem que fazer isso. Vai lá, bate cabeça, presta a sua homenagem àquelas entidades, àqueles orixás que regem aquele chão e seja feliz nas suas visitas. Bate sim, eu bato em todos os lugares, eu bato cabeça em todos os lugares em que eu vou dar palestra, em que eu vou visitar. Por que não todos podem fazer isso? Por que não todos fazerem isso? Pergunta 2. Quando a incorporação de dois Exus, enquanto cabonei um médio, num dado momento estava a pombagira e depois de forma sutil, Exu veio, deu passagem e esclareceu algumas coisas, mas foi muito sutil. Não bebeu, não fez nada. O que eu acho disso? Ela está perguntando. Eu acho extraordinário, não tem problema nenhum. Veio, deu a sua mensagem, retornou Exu, continuou. Está ótimo. Ajudou você? Te deu a explicação? Acompanhou todo o seu raciocínio? Guiou a tua vida? Está certo. É assim que tem que ser. Se faz sentido, se tem bom senso, está tudo ótimo. Se ajuda as pessoas, melhor ainda. Clique em gostei, compartilha. Hoje foi curtinho. Então até amanhã que tem mais. Tchau!